Terça-feira é dia de nós de atualização aqui em Sanxiaway, que na minha voz tá um pouquinho roca porque eu tô com a voz um pouquinho zicada Mas vamos conferir o que que eles postaram hoje adiantado aqui nas suas nós de atualização na página oficial E também vamos comentar um pouquinho sobre alguns eventos, sobre o lançamento da skin do Albafka Lançamento da skin da Yuzu Hiha, também como que chegou lá no servidor chinês E mais algumas informações adicionais sobre enquetes Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do NXXAway, que então bora conferir as notas de atualização Então como já apresentado ontem, nós teremos aí o banner do Money Gold Que que se pensa em comentários, se vocês quiserem informações sobre o Money Gold Só dá uma pesquisada aí, nem play Money Gold, tem vários vídeos do Money Gold aqui no canal, tá certo? Teremos a skin Flip Angel of Doom, pelo nome e pelo time Eu acredito que seja a skin do nosso amigão Saga Maligno Uma skin que eu, pra falar a verdade, paguei pau, achei muito bonita essa skin aqui É uma skin que dá muito XP também para o seu pavilhão, né? Então dá XP mais 15 aí Tá? E no NenLives, eu tenho aqui também a gameplay deles, né? Se vocês quiserem ver a gameplay, como é que ele fica em animação Dá uma colada aí no NenLives, vou deixar no comentário fixado Falando em lives também, hoje à tarde eu vou começar a fazer live de Rogue X Legacy, tá? Então quem quiser acompanhar os novos jogos do Harry Potter comigo ao vivo para bater papo A partir das 15 horas eu devo jogar ele, porque estou esperando liberar no PC E também, ontem eu joguei com a minha Serafina Duas horas de Duelos Galáxicos Quem quiser ver aí a Serafina Já tá aí na conta, tá? A Serafina minha também, já postei o vídeo dela ontem E hoje é o último dia do banner dela E aí, o que vocês acharam de Serafina? Comenta aí embaixo, eu vou abrir inclusive uma enquete Falando aí sobre o tanto de jogadores que pegaram a Serafina ainda hoje, tá? Então fica ligado, se você ainda não tem participação da aba comunidade aqui do canal Dá uma colada lá, que a enquete estará lá para participar E eu responder na próxima terça-feira, tá certo? Então continuamos, teremos o segredo de... Ah, ele vai vir na Skin Flip, né? Que é esse evento aqui Que quase ninguém pega, enfim Depois nós teremos também o segredo de Pami Esse evento daqui, tá certo? O segredo de Pami, ele não fala quais serão os CRs Mas deve ser os dois últimos Shion Sapuri, né? Que nós tivemos aí Eu nem lembro quem que vem antes do Shion Sapuri agora para falar a verdade Deixa eu dar uma coladinha aqui Vamos lá, Shion Sapuri e o nosso... Quem é esse daqui, gente? Ah, o Shijima de Virgem Ah, eu já ouvi falar da galera falando que vai vir... Tanatos no Pami Não, Tanatos vem na Pedra do Lune SS é a Pedra do Lune Pami é essa, ok? Então vai vir aí possivelmente Shion Sapuri e Shijima de Virgem aí para a gente Continuando, teremos partilho de 30 milhões de cupons Que é o evento Peixe 1 que você gasta cupons e depois ganha mais recompensas, tá certo? Resgate da Deusa Que é esse evento bem mé, né? No global que a gente faz algumas missões extras e ganha alguns recursos adicionais Além de fragmentos de personagens femininos Que poderia melhorar os fragmentos dos personagens femininos E melhorar as recompensas aqui São recompensas bem mé mesmo E também teremos a aura do submundo Pode ser bom ou não Nem qualquer aura do submundo Aquele que a gente fica fazendo cosmos, né? A gente gasta aqui 5 diamantes e ganha aí alguns cosmos Alguns exclusivos, né? Vem uma caixa de cosmos, alguns cosmos exclusivos de loja Então é bem interessante dependendo do cosmos que você queira farmar Então, é só isso que tivemos na loja de atualização Ficou faltando aí minhas perguntas, minhas respostas também Então tem bem pouca coisa Pode vir em alguns eventos surpresa, né? Como, é... Ah, teremos a troca limitada, obviamente Mas eu acho que vai ser uma semana fraquinha mesmo, tá? Não diria que vai ter muita coisa não Porque até mesmo nós temos o Gato da Fortuna ainda E no final do vídeo eu vou mostrar a gravação que eu fiz do Gato da Fortuna Que eu gravei porque ontem eu esqueci de gravar pra vocês, né? Na hora da gravação do vídeo Então eu gravei depois, no finalzinho do vídeo Eu vou colocar aí como é que foi o meu Gato Que deu bom Desta vez, finalmente deu bom Agora, o próximo tópico é referente à skin do Obafka E também sobre a enquete aqui Sobre comentando quais são os ranks mais utilizados Mas antes não esqueci... Utilizados não Porque a galera terminou mês passado Mas não esqueci de deixar aquela moral com o seu like A sua inscrição E se possível compartilhar também De acordo com essa enquete Tá até bem balanceado assim, né? O rank aqui Podemos dizer que os jogadores mais competitivos Chegam aí ao lendário e imortal Temos aí 45% E os jogadores aí mais for fun Que são do ouro e platina Chegaram aí a 38% Dessa aba... Dessa enquete que eu fiz, né? E 16% diamante Que é o rank Onde você já pode ser considerado aí Um mediano também Almejando aí subir de rank Para o imortal e o lendário Então, galera O rank aqui de Duarte das Galáxias Pelo menos nessa amostragem de 443 votos Tá até balanceado, né? E aí? Vocês têm... Quais são as maiores dificuldades Que vocês têm Para subir de rank Aqui no Sanctia Week? Comenta aí embaixo Quem sabe a sua dúvida Pode ser um vídeo, né? Ou se for só status É status, né, galera? É só subir pavilhão Fazer todos com o fim pé Pegar os metas Que... Isso aí É o mais óbvio Para subir de rank Mas tem alguma outra dificuldade Deixem aí nos comentários Beleza? E para fechar Vamos ver o vídeo Com o gameplay Da nova skin do Albafka Que eu achei Bem da hora, tá? A skin do Albafka Né? Ela já começa aqui, ó Com o design Ele tá um design Mais estilo Da... Da Serafina, né? Lá no fundo do mar E tal Um povo de Atlantis Podemos dizer Então tá bem bonito Eu achei Tá aqui a apresentação dele, né? Na hora que você clica nele No crescimento Agora a gameplay Gameplay dele também tá da hora Olha só a animação Que ele vai ter Para aplicar as rosas Que agora vai ser Outras plantas E azul Ficou legal Vai ficar uma temática Diferente Eu só quero ver Quando lançar Enfrentar um Albafka Normal Será que vai ficar azul Em cima da vermelha Vai ficar misturado Vai bugar o celular Isso aí Eu não sei Mas pelo menos Eu achei que ficou bonito Dependendo do cenário, né? O azul pode ficar mais bacana Visualmente Do que o vermelho Principalmente aquele cenário Do gelo e tal Sei lá Vai questão de cores também, né? Dependendo do cenário As rosas também estão azul Pra quem não viu aqui Ele tá soltando As rosinhas azuis também Com a paleta de cores Bem mudada A rosa azul ali Da sua skin Na hora que ele falece E acabou Então isso aí É porque o Albafka Só tem duas animação, né? O lança rosa E o revive Então bem rapidinho aí E cara Eu gostei muito Não foi lançado Nem no servidor chinês, tá? Como vocês podem ver aqui Não foi lançado No servidor chinês Mas deve chegar aí Na próxima atualização Será que chegará amanhã? Pode chegar, né? Tem ele E tem a da skin do touro Lá, né? Maromba Que eu já trouxe pra vocês também Em vídeos anteriores Aqui no canal Então tem essas duas skins prontas Não sei se as duas vão vir Ao mesmo tempo Alguma poderá vir Como medalha do lutador A outra poderá vir Como skin flip Aqui no mês De fevereiro No servidor chinês Beleza? Mas possivelmente Essas são as duas skins E a do global Ainda tá faltando lançar O Saga, né? Ah, e tem um outro evento Também que lançou A skin da Yuzu Hiha, galera Então a Yuzu Hiha Já tá aqui com a sua skin E ela veio de forma Free to play O que que precisa Pra pegar a skin da Yuzu Hiha No servidor chinês Ela veio como evento De login, galera Veio bem da hora Olha só Aquele que você vai fazendo As missões Vai somando os pontos Pelo servidor E aí, ó Skin da Yuzu Hiha Na conta Top, né? Então aí a gente vai aqui Ó, raridade Aí já temos a Yuzu Hiha Motoqueira Aqui, cadê? Não, nem tem Yuzu Hiha Aqui tem A Yuzu Hiha já pronta Aí na conta Então tem aqui Base 10 Já consigo ativar Aí meu bônus Então é isso, galera Esse aí foi a forma De pegar o evento Da Yuzu Hiha Eles podem copiar Essa temática aí Para global Não é garantido Não é garantido Mas como é classe A É quase certo Que possa vir Free to play Beleza? Então é isso Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham Curtido o vídeo de hoje Se você esquecer alguma coisa Deixe aí nos comentários E aguardo vocês Na live de Rogax Legs Hoje No finalzinho da tarde Ou a gente se vê também No vídeo da noite Que eu vou trazer O meu time favorito Da Seraphina Se você ainda não viu o vídeo Do como que está A minha Seraphina Vou deixar nos cards O do Agame No comentário fixado Valeu e fui Tchau Tchau